Obrigado, Sr. Richard Cruz. Oi, eu não sei o que é a palavra, porque minhas dúvidas todas já foram passadas. Obrigado, Sr. Leonardo Moreira. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Sr. Leonardo Controngueiro. Boa praia a todos. Boa praia do Dr. Rodrigo. Foi muito bom para ele, eu posso te animado para manter com a tensa de Taviceia e a Taviceia da Barrageia. A gente subiu com o apoio. Gostaria de pedir que fosse suspensa todas as duas próximas audiências que eu pedi o que eu pedi o Dr. Rodrigo em consideração a falta, algumas falhas do Minha Rima. E gostaria de fazer um parênteses aqui que eu acho que deveria ser acertado. A fala dos produtores do Dr. Rodrigo deveriam ser maiores de 5 minutos. Eles vêm expor os problemas que estão sendo vistos no projeto. Por que só deixar 5 minutos de fala, sendo que são eles que estão de olhos grandes em cima do projeto representando o povo? Então gostaria de deixar claro, comentar o problema dos produtores públicos do Dr. Rodrigo. Isso eu acho que é muito importante nesse projeto, que é muito grande. Gostaria de salientar que o senhor também de sustentabilidade falou aqui. 14 milhões de reais alguns quebrados para fazer esse Minha Rima. Eu acho que isso é doido. O senhor, desde que ele fosse na área. Eu sou proprietário de 200 alquias de terra. Vou ser afetado com 1.000 hectares de água. Não posso pensar bem no meu amigo. Tem que pensar na população, se for do bem, para milhões de pessoas. Não apenas para uma recrame ou uma brasquinha. Mas eu sou testemunha que a única pessoa que esteve na minha fazenda e me procurou foi o senhor Luiz Matriuzzi, do governo estadual da Rio Mercanteio, pedindo o número da minha matrícula. Foi a única pessoa. Eu vou até o fim, pronto, que nas fotografias dos animais, eu gostaria que essas coordenadas de GPS não foram instaladas as câmeras. Não foram instaladas as câmeras. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui. O doutor, quando chegou um pouco atrasado, eu apresento a apresentação do Minha Rima, ele falou da própria fala. De fato, na região de Pereira, as estradas e os sinais deixaram isso tudo mais fácil. E na diante da área das mãos, propriedades particulares e pedindo. Por que não pegou um mandato que falou, para o bem do corpo, esse é a Rima, eu vou pedir para o juiz autorizar ele para fazer as pesquisas. Não o fizeram. Outro mais que eu gostaria de deixar claro é que nós temos um problema sério aqui. Vocês falam apenas da área diretamente afetada, que é o insulínio da água do APB, que vai ser desabrocrada. E a área de influência direta. O que vai causar para os produtores de fogo? Eu vou poder pulverizar meu canal? Eu vou poder plantar o baríquio? Eu vou poder... Posso só completar? Eu vou poder... Vai mudar. Eu vou ser desabrocrada em 30 hectares. Mas em 400 hectares eu vou dentro da área diretamente afetada. A minha pergunta é a seguinte. O que vou poder fazer na minha fazenda que sustenta o indagrível da minha filha no dia a dia? Eu vou deixar já porque eu fiz sabendo que vai ter que reger por uma pacuera, pacuera, uma coisa assim, uma legislação internacional diferenciada. Quanto mais, eu venho aqui e vou levar para a próxima audiência, que eu espero que não seja agora nesse mês, provar que jogando no Google, você pegar o modelo de lega-rima, vai aparecer uma entidade e várias dos que existem do lega-rima aqui em constância desse projeto, constam até uma vírgula igual que consta nessas dúvidas. Foi confinado por tudo e colado. Eu vou para o lado. Fica aqui uma outra pergunta. Sobre a cola, como foi dito, subindo de 643 para 646 na parra, eu pergunto para vocês. Vocês sabem que em feitura e arrima o nível do tratamento de esgoto de amparo e do distrito de arcadas? Vocês sabem? 646 mil na parra. Outro mais. Quando eu estou falando mais, as coordenadas vão me falar, o esgoto das cidades, rio acima, tem uma cidade tratada de outro, como é que vai fechar um rio nesse? Existe uma fábrica de papelão no bar, que é a papelão de grandes, que o tratamento do esgoto é precário. E tratamento do papelão sólido. E eu gostaria de agradecer. Eu estou à disposição. Eu quero que saiba que eu não estou a intenção da vida do meu inimigo. Se for com o bem da população, eu vou. Desde que a produtoria chegue e fale, está tudo em ordem, nós vamos ser, nós vamos apoiar, nós vamos estar juntos, nós vamos poder pensar no nosso umbigo só. Só que, por favor, façam 14 milhões de reais, estava plantado aqui com óculos, com a vida, com a vida, com a vida, com a vida. De tudo e qualquer coisa. Não vi ninguém fazer nem arrima na minha propriedade. Muito obrigado. Obrigado.